O papai nunca chegou a comprar carro, e hoje eu para cada serviço eu tenho um carro, o senhor possui nove carros, eu com a minha família, mas o senhor nunca gostou de carro de luxo assim não, o pessoal gosta mais de carro para trabalho, eu tenho um carro caro, mas ele é um filho, Certo, e o senhor gosta de andar amontado em cavalo também, quanto mais, mais julgado, aí eu vou aqui de Pedro Ferreira, certo, eu tenho uma pergunta para fazer o senhor, o senhor, o senhor da Ferreira, o senhor é com a minha de Lampião, o Lampião Virgulino Ferreira da Silva, Olha, a minha descendência, a minha descendência são de duas famílias, é dos Dantas da Paraíba, é dos Dantas, lá da Paraíba, de Ferreira pela parte de Lampião, Mas saiu o seguinte, nem eu conheci ele, nem cheguei a conhecer, é porque, o Ficurino Ferreira era da minha família, segundo os mais velhos dizem, né, segundo os mais velhos dizem, Mas eu não cheguei nem a ver ele, e eu acho, se fosse hoje, não existia aquilo não, eu sei que Lampião é o nome imortal, né, Cangaceiro, imortal, é verdade, é, Lampião, o nome dele é imortal, nunca vai se acabar, é, o nome Lampião e do Pacífico de Guadeiro, Ó, Lampião, Pacífico de Guadeiro, Frei Damião, são os nomes imortais, nunca vão se acabar, esse nome, Ficou para a história do Nordeste, do Sertão, do Brasil, mas eu, minha família, é dos Dantas, Lá da Paraíba, ah, e Ferreira, daqui do Ceará, é, Ferreira, aqui do Ceará, Ceará e Pernambuco, o meu pai mesmo era filho, perto de Conceição, da, da, da senhora, Ah, muito bem, e a mãe do senhor, e que família? Também, é, 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 é muito meu pai, E sobre o Lampião, o senhor, conhece a história, né, o senhor, policial, federal? Eu penso a história assim, porque eu, os outros contam, né, mas eu, eu não conheço, acho que minha, um detalhe não, Eu nunca me preocupei, nunca se interessou por a história do Cargaço? Eu nunca me, me interessei por a história dele, o pai do senhor sabia muito, né, sobre essa história, Porque ele pegou a época, né? O pai do senhor, tem quanto tempo que ele faleceu? Eu acho que o papai estava mais ou menos com 20 anos, ou mais que ele faleceu E quando ele faleceu, ele já tinha seus 80, mais ou menos? Ele estava com 83 83 Antônio Ferreira Olha, o papai morreu com 83 anos E se chamava Antônio Ferreira? É, o pai foi meu sobrinho Certo Oi, homem, tudo bom, meu filho? É, eu que me despeguei Tá gravando um serviço desse no lugar desse, homem? Rapaz, estava conhecido ainda, viu? Isso é que é serviço que quem não trabalhou Vamos lá cortar um maçapê desse na época dessa hora É, maçapê, né, passaram a máquina e ficou muita lama, né? Ficou Não foi pior Ah, estamos chegando na casa da fazenda, né? Esta casa é uma... Onde o pai morou É O senhor lembra quando ele construiu essa casa que nós vamos chegando? É, na febre Lá que o tempo eu... Quando eu era caminhão, eu era subindo Esta é a casa da fazenda E está reformada, está bonita, né? Rapaz, ela foi reformada, a gente reformamos ela aí Tem muita coisa antiga aí, do tempo do seu pai? Não, não tem não Isso que tem aí Não tem muita coisa antiga não Candinheiro Alguma coisa de trabalhar na roça Dinheiro? Candinheiro Sim, não tem não Uma botija enterrada Não tem nada, rapaz Nós toda a vida somos pobres para isso aí É, né? Então esta aqui é a casa onde o senhor foi criado É, eu fui criado aí É, está bonita a casa Está um salão Um salãozinho bonito E aí é uma afinada Isso aí são os equipamentos da casa Temos trabalhado Temos tator Temos carreta Temos arado Sulcador Surucador Tudo Hum, que legal E aqui é o curral do gado Aqui já viu muita vaca de bezerro novo Muito leite Aqui era o curral do nosso gado Se alguma pessoa quiser vir pegar o estrum aqui Vocês deixam pegar? Deixa, senhor Quem diabo é que quer estrum? Para plantar coisa nas hortas Nós faz edar aí É, né? O pessoal aqui a gente faz edar Aqui tem muito, hein? Tem bastante Temos carreta Temos roçadeira Temos grade Temos guincho Temos sucador Surucador Temos máquina de feijão Temos máquina de milho Temos ciladeira Que tanta coisa boa Isso é muito bom O agaroba chega é grande, né? Olha, cada agaroba bonito Então, gente, a gente está aqui Continuamos aqui o trabalho aqui na fazenda de Dadá Seu Dadá, isso aqui, essa peça era de que, seu Dadá? Isso era de engenho De engenho Sim, de engenho Engenho de ferro Tem um pé de mamoeiro mesmo no centro aqui Que coisa Isso aí chama-se A roda... O isto da roda de espora O isto da roda de espora Era do engenho Engenho de ferro Era do engenho do seu pai? É nome É do meu fogo Que quando eu Perdei a terra lá Aí o meu fogo foi o seguinte Eu fui e apanhei isso aí Que legal Olha quem chegou aqui Pedro Ferreira Que legal Tudo bom, Pedro? Na hora? Eita Aqui é uma ciladeira, ó Uma ciladeira Aqui é uma ciladeira que eu vou trabalhar amanhã E aí é ração pro gado Aqui só é pra jogar o capim Eu sou o dentro Já saiu o pó É armazém Aqui, ó Tem máquina de feijão Máquina de mil Aí tem máquina de feijão E máquina de mil Homem Trabalhador, viu? Eita Tá vendo, gente? É uma maravilha Tem tudo pra trabalhar, né? Ó, meu irmão O Pedro foi o homem mais produtor de milho De milho que me criou aqui em Pena Fota E hoje vive aí Tá com seis anos Nunca mais tirou um caroço Só comendo o que arrumou Certo? Muito bem Vamos conversar um pouquinho com o Pedro Pedro, a gente pode conversar um pouquinho com o senhor? Oi, boa tarde, Pedro Boa Pedro Ferreira É irmão de Seu Dada Ferreira Então, Pedro Seu Dada tava me falando Que você sempre foi um homem produtor de milho Nessas terras aqui É do Ceará, né? Foi Muito milho aqui Certo Esse ano você conseguiu acentuar um bocado? Não, muito pouco Muito pouco Porque o povo tudo comia de plantar Eita Eu sempre plantava com rendeiro De meia, né? E o povo com medo de plantar Então não quiseram mais, né? Porque há seis anos que vinha Só apanhando, só apanhando direto, direto, direto Aí Seis anos de seca A gente saímos de seis anos de seca, né? Onde é que é facão? Facão? Tinha um ali, não tinha? Ali tem Na favela tem Tem dois Então E qual foi o ano que o senhor mais tirou milho? Os outros anos anteriores Os anos que foi produtivo? Nesse ano Nesse ano passado aí Eu tirei muito milho Teve ano de eu tirar dois milho Tanto saco de milho Aí Que legal Aí depois dessa seca E pronto Aí acabou Acabou o capital Acabou o estúdio Aqui vocês tem Uma terra grande, né? Eu estava dando uma volta na roça Quantos hectares de terra vocês tem aqui? Rapaz, eu não sei não Eu já A gente tem tudo Medido, sabe? Tu plantava quantas horas de trator? Hora? Sim Ah, eu acho que eu fazia muitas horas Acho que eu fazia duas centenas horas de trator Mas Meu amigo E para colher esses milho, hein? Com o trabalhador Com o trabalhador Vinha o trabalhador Tinha as máquinas que vinha desbulhar Então tinha máquinas não Hoje aqui tem máquina Tem trator Tem tudo, né? É, né? Graças a Deus Mas você pretende plantar muito milho assim? Ano que vem? Não, rapaz Eu já estou muito cansado É, né, Pedro? Não aguento mais não E a despesa é grande É, a despesa não É Ó, o rendeiro O rendeiro E o meio Ele não quer mais plantar Porque o meio de perdido É verdade Eu tinha aqui um cabaqui Que é o Marjão de Barro Que ele plantava Sessenta tarefas de milho Setenta, né? E perdeu Quatro anos em seguida, né? Aí o prejuízo é grande Então Depois de dois anos É porque ele tirou Não tirou o milho Que deu nem para a despesa Perdeu Seis anos de milho Perdeu tranquilo Aí fica desestimulado Desestimulado, né, Pedro? É, desestimulado Porque o caba cansa, né? O caba... O capital se acaba O caba não pode pegar tudo Que tem empregar No gado Na roça, né? Porque tem o gado, né? É verdade E quando termina Não dá lucro de jeito nenhum É verdade Pedro Pedro, esse ano Esse ano Essa semana, né? O pai comprou dois sacos R$ 70,00 cada um O da roça já está ficando Quase no ponto de colher A gente vai tirar um milhozinho Lá no mamueiro Agora esse ano Quem plantou o milho Acertou, né? Acertou Ah, tem o caba aqui Que acertou Aqui se não tem caba Vai ter a minha aí A vontade Que acertou, né? É verdade Eu estava aqui Não teve medo Eu criei medo Mas o caba... É... Muito bem Aí você sempre cria gado, né? Crio gado O gado está chegando aí Chegando instante A minha já foi buscar Que legal Eita Eu quero filmar aí o gado Eu ia me mostrar uma vaca aí Que tem 14 cria Não, 12 cria É, eu quero ver O nome dele é Chico É, né? Eita A gente quer ver Certo Oi Qual tem esse sacão aqui? Eu acho que sou Isso aqui é? Vou botar o chapadão amanhã Pra cortar o fogo Tá parecendo que aí tem outro Tem muita junho Procura aí Tem muita 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 aí E o diabo O facão que fez Da bixiga aí Que meio foi Foi aquele que Trabalhou Não tem cuido Esse sacão aí Procura um peste Você vai cortar o fogo amanhã? Vou Fazer o fogo? Hum Vou cortar amanhã Porque Eu cortando amanhã Porque não foi daqui a 60 dias Eu corto de novo Ele dóia Não é? Que legal Terra molhada, né? Certo Agora Já falamos da caminhoneta bonita aqui A D20 Que é do senhor Dada Ferreira Vamos falar um pouquinho Da caminhoneta sua Vamos dar uma olhada aqui nela Eu achei muito bonita Sua caminhoneta Então são os dois irmãos Eles são muito unidos Gostam de criar gado E a gente E a gente fica feliz De estar Tendo a honra De estar visitando Aqui hoje A fazenda Aqui essa fazenda Tem nome Vocês botaram algum nome Na fazenda Lagoa Preta Lagoa Preta Então é porque Eu estava andando ali E eu vi uma lagoa mesmo Ali na beira da estrada Uma lagoa É por causa daquela lagoa? Não Rapaz, eu não sei comprar uma origem Isso é nome velho É nome velho, né? Nome velho Nome velho Já vem do antepassado Dos pais De vocês, né? Dá 300 anos aqui atrás Já tiveram Pedro, você zela bem A sua caminhonete, né? Zelada A caminhonete é zelada, né? Vamos lá Ainda não pode dar tudo Que merece É Que ela merece Mas é um carro bom Sempre tem peças Tem peças, tem Eu só boto peça original Vamos olhar ela de perto Aqui para nós ver Então, Pedro Você comprou ela novinha? Não Eu comprei segunda mão Hum Olha, gente Que maravilha VV10 é a primeira Que tem aqui, homem É, né? É Mas com ela não tem Nenhum Certo Você não pensa em trocar Vender e comprar outra, não? Não, não tem nenhum Aqui nem troca Nem se vende Aqui nem vende Nem troca Nem vende Nem presta Eita Que legal Gostei de ver Eu vou dar uma olhada O motor dela Tinha como Dá uma olhadinha nela Só para a gente ver Muito obrigado, Dada Ok, meu amigo Estamos aqui a sua ordem Muito obrigado, viu? Estamos aqui a sua ordem Para qualquer informação Tá bom